Você sabe a importância do sono? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Diego Falco, da Falco Riz Qualidade de Vida e hoje vou falar um pouquinho pra vocês sobre a importância do nosso sono. O sono é algo muito discutido como essencial para o nosso funcionamento, para o bom funcionamento do nosso corpo e da nossa mente. Ele afeta a regulação dos nossos níveis hormonais, regula a nossa frequência respiratória e os nossos pensamentos. Para entendermos um pouco mais sobre como ele funciona e como ele nos auxilia para o nosso bem-estar físico e mental, vamos falar um pouco sobre seus estágios. O sono é dividido em cinco estágios. Quatro estágios sem o movimento repetido dos olhos, ou sono não-REM, e um estágio de sono-REM, onde esse movimento acontece. No primeiro estágio acontece a passagem do estado de vigília para o sono, e onde começa a acontecer a diminuição da nossa atividade mental. No segundo estágio acontece o sono propriamente dito, com a diminuição do tônus muscular, o movimento lento dos olhos de um lado para o outro, a temperatura corporal diminui e a respiração começa a ficar mais regular e lenta. No terceiro e quarto estágios acontece uma maior redução nos processos de excitação encefálica. A frequência cardíaca e a temperatura diminuem, a respiração continua lenta e os músculos relaxam. Toda essa passagem do primeiro estágio até o quarto estágio acontece num tempo médio de 30 minutos. Depois de cerca de mais 30 minutos no quarto estágio, passamos rapidamente por todos os estágios novamente, e entramos no quinto estágio, o sono-REM, onde acontecem os sonhos vívidos, há um intenso relaxamento muscular com quase todos os tônus muscular perdidos, e a temperatura corporal diminui ainda mais. Durante toda a nossa noite de sono, passamos repetidamente por todos os cinco estágios, com ciclos em média de 90 minutos, indo do 1 ao 4, do 4 ao 1, e passando brevemente pelo sono-REM, que tem a sua duração aumentada a cada ciclo. Bom pessoal, depois dessa explicação bem resumida de como funciona o nosso sono, vamos falar agora da necessidade dele. O sono é algo ainda muito estudado e muito misterioso para cientistas de todo o mundo. A cada ano surgem novas teorias do motivo de precisarmos dormir, já que parece, num sentido meio da natureza, ser algo perigoso já que ficamos mais vulneráveis ao ataque de predadores. Mas alguns pesquisadores teorizam que o sono, na verdade, seria uma forma de proteção, pois o nosso corpo fica parado e atrai menos atenção. Mas como essa necessidade de evitar perigos não é uma necessidade da maioria dos seres humanos, e muitos animais que são presas dormem muito pouco, muitos pesquisadores sugerem que um dos motivos de dormirmos um terço de nossa vida é para conservar energia. O corpo humano consome cerca de 10% menos energia quando estamos dormindo, pela queda do nosso batimento cardíaco, respiração, etc. Há também o fato de que durante o sono acontece a restauração do nosso corpo, onde tecidos do nosso corpo se regeneram, as células sintetizam proteína e os hormônios do crescimento são liberados. Outra ideia é que também nosso cérebro precisa se rejuvenescer e se reorganizar, e utiliza do sono para isso através da plasticidade cerebral. Ele também repassa e armazena os eventos do dia, ajudando na consolidação de novas memórias, e liberando o que é descartável. Uma teoria mais recente diz que o nosso encéfalo precisa se limpar de substâncias metabólicas, e são tóxicas, para que ele consiga funcionar da maneira correta, assim como o resto do nosso corpo. O mecanismo que faz isso por todo o resto do nosso corpo, chamado de sistema linfático, não tem vascularidade no encéfalo. Precisando então de um outro sistema, chamado de glinfático, para fazer essa limpeza do encéfalo. E a relação com o sono é que esse sistema acontece mais efetivamente durante a noite, já que o corpo não necessita de tanta energia, e essa energia armazenada pode ser redirecionada para o encéfalo. Bom pessoal, espero que essa postagem sobre o sono possa ter te ajudado a entender o porquê precisamos dele, e porquê ele é tão importante para nós. Em nossa próxima postagem, vamos falar um pouco sobre a insônia, e o déficit crônico de sono, e dar algumas dicas que possam ajudar no combate desses problemas. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe para que nós possamos passar essa mensagem adiante. Se você tem alguma experiência sobre esse assunto, dúvidas ou sugestões, deixe para a gente nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Veja também nossos outros vídeos aqui embaixo, e acesse o nosso blog. Até mais!